Um homem de 35 anos foi atropelado após uma briga de trânsito na rua Oswaldo Cruz, em Uberaba, na manhã desta terça-feira. Ele teria agredido o motorista de outro carro com um cacetete e tentado atacá-lo novamente, quando foi prensado contra o próprio veículo e atingido pelas rodas. O condutor do outro carro disse que agiu em legítima defesa e se apresentou à polícia. De acordo com a polícia militar, a confusão começou alguns quarteirões antes, quando o homem, que estava visivelmente alterado, tentou ultrapassar o outro carro. Após a ultrapassagem, ele parou o carro no meio da rua e desceu com um cacetete na mão. Ele foi até o outro veículo e bateu na janela, iniciando uma discussão. Em seguida, ele voltou para o seu carro e levantou o cacetete. Nesse momento, o motorista do outro carro acelerou e o prensou contra o seu próprio carro. O homem caiu e foi atropelado, ficando com parte do corpo embaixo do carro. O motorista deu marcha ré e se afastou. O homem atropelado foi socorrido e encaminhado para o hospital de clínicas da Universidade do Triângulo Mineiro, com fratura exposta na perna esquerda. No bolso dele, os policiais encontraram 12 cigarros de maconha. No carro, havia um soco inglês e um canivete. Todos os objetos foram apreendidos. O carro foi entregue a um familiar. O motorista do outro carro parou mais à frente e esperou a chegada da polícia. Ele foi conduzido à delegacia de polícia civil, onde prestou o depoimento. Ele alegou que atropelou o homem para se defender, pois ele estava nervoso e o ameaçou. O carro dele foi apreendido e levado para um pátio credenciado. A polícia civil vai investigar o caso e verificar se houve acesso na reação do motorista. Ele pode responder por lesão corporal ou tentativa de homicídio, dependendo do entendimento da autoridade policial. Já o homem atropelado vai responder por agressão, porte de drogas e de arma branca. Ele permanece internado sob escolta policial. Também na terça-feira, o corpo de bombeiros continuou as buscas por Vicente de Paulo dos Santos, de 45 anos, que desapareceu na região conhecida como Serrinha, próximo a Presidente Olegário, na última sexta-feira, dia 12. Vicente saiu de casa na sexta-feira para ir à Serrinha, uma região de mata próxima a Presidente Olegário, e não voltou mais. O irmão dele acionou a polícia militar no sábado e o corpo de bombeiros iniciou as buscas. Desde então, os militares usam drone, cães farejadores e equipes por solo para tentar encontrar o homem, mas sem sucesso. A família pede que quem souber de alguma informação sobre o paradeiro dele, entre em contato com as autoridades. Na noite de ontem, a PRF prendeu um homem de 32 anos, que portava um revólver calibre .38 no porta-luvas do seu veículo Chevrolet Prisma, de cor cinza, com placas de Goiás. Ele foi abordado em uma fiscalização de trânsito, na BR-365, e disse que estava indo para Patos de Minas fazer um exame de DNA. Ao verificar os documentos do motorista, a PRF descobriu que ele era foragido da Justiça desde 2019. Ele foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e encaminhado para a Delegacia de Patos de Minas, junto com a arma e as munições. A identidade do preso não foi divulgada pela PRF. Se você quiser saber mais sobre as ocorrências policiais, você pode acessar os canais da Gerais FM nas redes sociais e no www.radiogeraisfm.com.br. Então, vamos lá.